Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho, é só comigo. Eu sou Pablo, vai tourinho! Depois do sucesso do Minuto e Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. É a sua chance de aprender a interpretar os movimentos do mercado da mesma forma que os investidores que ficam aqui no Centro Nervoso Financeiro, o Trading Desk. Acesse a newcursos.com.br, assista a primeira aula grátis, aproveite as condições especiais de lançamento e vai tourinho! . . . Obrigado.